Bom dia, bom dia, mais uma vez vamos falar sobre duas bolsas. Bela pergunta do nosso cliente, tá? Do Rio de Janeiro. Ele me perguntou sobre se cabe a bolsa na F800 a que mais se adequa, tá? Qual é a diferença da bolsa Jive, da linha X, a bolsa 04 ou a 06? A 05 ela é somente para algumas motos, específica muda o flange, a 04 mesma coisa. Qual é a diferença? A Jive diz que as duas bolsas são iguais. Nitidamente nós conseguimos comparar que as duas bolsas são totalmente diferentes em tamanho, certo? Não é só tamanho como o ângulo dela. Essa aqui é a nova linha, a nova não, toda a linha de bolsas da Jive disponível hoje no Brasil, certo? Então vamos lá. A 04, ela é maior que a 06. O encaixe delas, sim, o encaixe delas é perfeito, tá? O encaixe delas é perfeito. O que vai mudar, o que vai mudar aqui, eu vou tentar gravar para vocês aqui, ó. A 06, tá? O ângulo dela de inclinação, bela pergunta do cara, o ângulo dela de inclinação é menor? Porque a 04, deixa eu conferir se eu estou certo, ó. A 04, isso aí, 04, o ângulo dela é maior. Ela vai nas BMW de ventre e coisa e tal, certo? Porque daí dá essa sustentação aqui, ó, embaixo do tanque, ó. O tanque fica que nem um vulcão. E a 04, ela é menor, mesmo que a Jive diz que é o mesmo tamanho, não é. Ela é menor e o ângulo dela de inclinação aqui é menor. Então ela serve para outras motos. Então assim, ó, sempre quando você vai comprar uma bolsa, pesquise sobre ela, converse sobre ela, é, verifique esse tipo de coisa, porque assim, ó, cada moto tem o seu ângulo de inclinação e tem o seu flange adequado. A Jive já tem 70 aí... Quantos flanges, Denis? Quantos? Fala, homem! Quantos? Quantos? 74, tá dizendo, ó, ó. 74, não, nós já temos quase uns 80 flanges já feitos aí, que tá disponível no mercado para essas bolsas. Esse aqui é o deles, ó, que não quer falar. Então assim, ó, hoje a gente tem disponível quase todos os modelos de bolsa, quase todos os modelos de flange e além do flange, além do flange, a gente tem essa disponibilidade, hein, tá? Essa disponibilidade de saber que dá para adequar um flange em algumas motos. Por exemplo, isso vai ficar próximo vídeo, mas nós vamos falar da Africa Twins e outras motos, tá bom? Se você gostou, curta. Se você não gostou, descurta. E temos o telewhatsapp, que a gente vai botar no final, na descrição desse vídeo, porque a gente sempre faz o contato, a divulgação, tudo, quase tudo, pelo whatsapp. Falou? Obrigado! Bela sugestão aí do nosso amigo do Rio de Janeiro! E aí E aí